Conforme o decreto publicado pelo governador Wilson Witzel, ficou estabelecido que as visitas ficaram suspensas desde o último sábado. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que desde a semana passada está trabalhando na conscientização dos servidores, efetivo carcerário e visitantes do sistema prisional, realizando reuniões e ações em relação à importância da prevenção contra o novo coronavírus. A Vara de Execuções Penais também determinou, após a solicitação da CEAP, a suspensão da saída para visita periódica ao lar, programada para esta segunda-feira, bem como todas as saídas para trabalho até o próximo dia 21 de março.